Arbitro a pita, Diego Viana começa, é Corinthians e Portuguesa Brasileirão neste sábado 9 da noite para Caimbu. Caio depois para Douglas, Douglas um belo passo, hein, belo passo, que maravilha, vai o Emerson, vai chutar, 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 graça para a Luz, graça para a Luz, Guilherme, tocou, Léo Silva, chegou lá, chutou, Cássio defendeu, vai pegar de volta, vai pegar, chegou a pegar. Foi lá para Moisés, sobrou então com Luiz Ricardo, cruzou, cruzou, vai Cássio, a Luz puxa essa bola, atenção, atenção, olha a cabeçada do Diego, cata Cássio, cata Cássio, Fala que passou pelo Everton, vai parar na frente da área, Moisés tocou as costas de Douglas, Everton pegou, atirou e é gol, gol da Portuguesa, a Luz abre o marcador no Pacaembu, 29 e 30 do primeiro tempo, Everton. Atenção, agora o Douglas, bateu o Douglas, agora passou e é gol, 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 do Corinthians, do Corinthians, 4 minutos e meio. Vamos lá, Romarinho, a bola que sobrou de graça para ele, atenção, uau, uau, Romarinho, Romarinho, era o gol da virada, ele exagerou na dose. Tocou de trás, pega de volta, Douglas, e a bola vem aqui embaixo para Ralf, o Henrique botou na área, o gol, uau, eu ia ver no gol contra a do Valdomiro, a tempo, o Dida percebeu e foi lá. Guilherme outra vez, lá dentro da área, atenção, olha o chute, bate na cadeira de Cássio, bate na cadeira de Cássio, o tiro de Everton, vai pela linha de fundo, ele lamenta. Pabio Santos, Pabio Santos, vai levando, vai levando, tomando a baladeira, Guilherme atirou, ela desviou, acabou subindo para cair na rede, por cima quase. Jorge Henrique, enfiou para dentro da área, atenção, Emerson, Emerson, ah, não dá para acreditar. A bola está voltando, é do mesmo Douglas, olha o Romarinho, atenção, puxou, vai pintar, vai chutar, chutou na mão do Dida, chutou na mão do Dida, muito fácil, muito fácil. Olha o Douglas, atenção, abriu-se o buraco, ele vem trazendo, escapou da pauta, atenção, segura o homem que ele é muito bom, ele é muito bom, bate no travessão, espetacular, o tiro de Douglas. Ela voou no momento que eu quero, eu quero, passava a frente da bola, lá vai então, Jorge Henrique, faz uma finta seca, abre a bola aqui do lado, Fábio Santos, para o cruzamento, tenta Romarinho de cabeça, Dida, vai bem Romarinho, otimamente, Dida. Já estamos em acréscimo na partida, sobrou a bola, atenção, perde o Everton, a chance de fazer o segundo da Lusa, nessa bola que passou. Luiz Ricardo, tocou, Fábio Santos empurrou e acabou o jogo. Acabou o jogo, ergue o braço, o senhor Leandro Biziomarinho termina a partida, o resultado que a galera corintiana não queria. Um para o Timão, um para a Portuguesa.